Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade em todas as suas luzes Me desejo como ao ar, mais que tudo É as manhã da natureza, das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força de um pensamento Recriar a luz que me trará a você E tudo nascerá mais belo, verde, faça azul com amarelo E com todas as cores pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, faça azul com amarelo Com todas as cores pra enfeitar Amores gris Verano, 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 ver